Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React E vamos ao próximo país da Eurovisão 2020, que é a Georgia Se inscreve! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu te amo Eu me lembro Mas você me ama Você me ama Eu te amo E esta é a verdade Take me as I am Me aceite do jeitinho que eu sou Não é mesmo? Eu achei interessante essa questão deles Brincarem com Vamos dizer assim, com o estereótipo de cada país Então, ah Por que você quer que eu me vista como italiano Porque na Itália tem essa questão de moda Enfim Ele foi falando de cada um dos países Por que você quer que eu dance como espanhol E aí ele foi brincando com essas questões Achei interessante isso Gostei da canção Rockzinho, gostoso Vai entrar na playlist Me divertir Curtir a voz, curtir tudo Clipe simples, mas Entrega o que a gente espera É isso, amei O que vocês acharam? Me contem aí nos comentários E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo E aí E aí E aí E aí E aí